Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Atrair investimentos e estimular a livre concorrência. Essas são algumas das ações do Combustível Brasil. Iniciativa voltada ao setor de abastecimento de combustíveis em todo o país. Lançada pelo Ministério de Minas e Energia. Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa noite. Olá, Roberto. Boa noite. Olha, Roberto, o projeto foi lançado nesta segunda-feira em Recife, Pernambuco, pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho. E um dos grandes objetivos do projeto é realmente atrair investimentos do exterior para duas áreas do setor de óleo e gás. A distribuição de petróleo e derivados e o refino do combustível no país. Em Recife, onde lançou o projeto, o ministro afirmou que essas duas áreas devem ter um novo impulso no país a partir de decisões da Petrobras. A empresa definiu no ano passado, em seu plano de desinvestimentos, se retirar da área de distribuição de petróleo e derivados no país. A ideia é vender os 51% de ações ordinárias que a Petrobras tem na BR Distribuidora, seja para um grupo privado aqui no Brasil, seja do exterior ou um consórcio de ambos. Outra definição que a Petrobras está tomando junto com o Ministério de Minas e Energia é a questão da regra de conteúdo local em projetos desenvolvidos pela Petrobras. Essa é uma questão antiga. Os fornecedores dessa área no Brasil reclamam que a porcentagem de conteúdo local em projetos definidos pela Petrobras é alta e isso acaba inviabilizando a competitividade do setor e mesmo projetos de investimentos, como por exemplo, a construção de refinarias. O projeto Combustível Brasil é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Petróleo e a Empresa de Pesquisa Energética. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está entendido, Paulo. Obrigado pelas informações. E o presidente Michel Temer lançou em São Paulo o Plano de Modernização e Desburocratização da Agricultura, o AgroMais. O Estado é o segundo da federação a adotar o programa que vai dar mais eficiência e agilidade à produção rural. Seu Sérgio Lange acordou cedo hoje, mas não foi para cuidar da fazenda de café em Divinolândia, no interior de São Paulo. Vestiu terno e gravata para vir à capital acompanhar o lançamento do programa AgroMais. E o cafeicultor gostou do que ouviu. O tempo gasto com burocracia a gente vai gastar com trabalho, com eficiência. Produzir, não produzir só alimento, produzir trabalho. Assim como seu Sérgio, centenas de produtores rurais paulistas participaram do evento. São Paulo é o segundo estado do país a aderir ao AgroMais. O primeiro foi o Rio Grande do Sul. Lançado em agosto do ano passado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o programa pretende diminuir a burocracia, simplificar processos e dar mais agilidade ao setor. E assim, aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro. O AgroMais vem também para avançar no aprimoramento da tecnologia, da ciência do aprimoramento, de toda uma técnica mais moderna e que vai gerar um processo de desburocratização de vários setores. Que é o setor de crédito, que é o setor de política de mercado. Para o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, com 61% do território preservados, 19% usados para a pecuária e apenas 8% pela agricultura, o agronegócio brasileiro é o mais sustentável do mundo. E com o programa AgroMais, nas próximas décadas será possível dobrar a produção preservando a área florestal. Mas o plano é desburocratizar para colher frutos já nos próximos cinco anos. 7% de todo o negócio global de alimentos para passar para 7%. Agora, para 10%, melhor dizendo. Nós temos que, então, olhar para o homem do campo, para as regras, para a burocracia e o governo atender os agricultores, atender todo o setor do agronegócio em tempo certo. Ao falar do AgroMais, o presidente Michel Temer afirmou que o governo federal tem compromisso com a modernidade e exaltou o desenvolvimento e a importância do agronegócio para a economia brasileira. responsável por um quinto de toda a riqueza do país, o setor, segundo o presidente, produz muito mais que alimentos. Nós conseguimos reduzir sensivelmente a inflação, que era de 10,70, hoje em janeiro está em 5,35. Quando nós dizemos, olha, nós estamos reduzindo os juros no país, tudo isso deriva da força da economia. Mas a força motriz da economia é precisamente o agronegócio, a agricultura, a agricultura em geral. O AgroMais é uma das iniciativas do governo federal para modernizar o país, como outras propostas já aprovadas. Segundo o presidente Michel Temer, a ideia era promover as reformas mais urgentes em dois anos. Mas como em oito meses o limite dos gastos públicos e o novo ensino médio já passaram pelo Congresso e outras mudanças estão em debate, o presidente acredita que é possível começar a pensar em novos avanços. Nós temos o dever de promover uma simplificação tributária no país. E se tempo houver, porque nós temos agora um ano e 11 meses, um ano e 10 meses, se tempo houver, nós queremos caminhar ainda para ajudar o Congresso Nacional a fazer uma reformulação política no nosso país. Quem mora fora do Brasil não pode esquecer de enviar para a Receita Federal a comunicação e a declaração de saída definitiva do país. Quem traz as informações para a gente é a nossa correspondente em Washington, nos Estados Unidos, Paola de Horti. Brasileiros que moram no exterior têm até o dia 28 de fevereiro para entregar a comunicação de saída definitiva do país à Receita Federal. Devem entregar os brasileiros que saíram do país de maneira definitiva em 2016 ou de maneira temporária em 2015 e acabaram ficando por mais tempo. Além da comunicação, eles devem também entregar a declaração de saída definitiva para a Receita Federal. O prazo para entregar a declaração é do primeiro dia útil de março até o último dia útil de abril. Quem não entregar esses documentos continua obrigado a prestar a declaração do imposto de renda no Brasil. E a penalidade para quem não fizer isso é a mesma de quem não presta a declaração do imposto de renda. Para entregar os documentos, basta acessar o site da Receita. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Horti. É, e quem enviou a comunicação e a declaração para a Receita não precisa apresentar os documentos de volta enquanto estiver morando no exterior e nem declarar imposto de renda no Brasil. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.